Fala, nação havaiana! Esse é o Pirão com o Leão. Esse é o Pirão com o Leão, o boletim semanal com as principais informações do clube, seja dos esportes olímpicos, das categorias de base ou dos serviços para sócios e torcedores. Lembrando que ele acontece toda segunda-feira, ao meio-dia, ao vivo aqui na TV Havaí. Então, não deixe de se inscrever e deixar o seu like e, claro, ativar os sininhos para não perder nenhum material que for postado por aqui. E nessa semana, o Paolo Guerreiro foi anunciado pelo Leão. O peruano é o mais novo reforço do Leão na temporada. Bora conferir o vídeo do anúncio. Esse peixe aqui vai dar um belo serviço. Peixinho fresquinho, diretamente das praias de Volipa. Agora sou do Leão. E ele já foi apresentado neste sábado. Com mais de mil pessoas na ressacada, o peruano deu coletiva e recebeu o carinho da nação havaiana. Bora conferir. A expectativa total, né? O peruano é monstro, né? Vai arrebentar, vai estourar no Havaí. Bom, na nação havaiana tem que saber que agora tem uma legião que está vindo de fora, às vezes virtual, com a galera que mora no Brasil. Mas a gente acompanha muito. O cara está vestindo a camisa do Leão e agora não somos Leão também. É o maior daqui, Santa Catarina, com 18 campeonatos estaduais. Então, eu aceitei esse desafio e tomara que aqui desceram. Muito obrigado pelo Leão. O guerreiro já está no BID e agora aguarda condições para estrear pelo Leão. E ontem, o zagueiro Arthur Chaves fez o seu primeiro gol como profissional. Bora conferir. Um momento muito especial para o Arthur, que fez toda a sua base aqui no Leão e é muito identificado. E agora, bora conferir os jogos da semana da base havaiana. Na quarta-feira, pela última rodada da primeira fase do catarinense, já classificados, os sub-15 e sub-17 enfrentaram o Marcílio Dias no estádio Doutor Cílio Luz, em Itajaí. O sub-15 entrou em campo primeiro e já abriu o placar com Kevin de pênalti no primeiro tempo. Com a enfiada de bola dentro da área, Kevin driblou o goleiro e fez o seu segundo gol na partida. Para fechar o hat-trick, Kevin, bem posicionado na área, chutou de primeira ampliando o placar para o Leão. Já no segundo tempo, o quarto gol saiu nos pés de Lira, que ficou frente a frente com o goleiro e acertou a finalização. Brandão fez o quinto gol após passe rasteiro na área. E foi a vez do Maradona balançar as redes após sobra de bola e domínio dentro da área. Para fechar a goleada de 7 a 0, Felipinho limpou a marcação e marcou um golaço. No sub-17, pelo primeiro tempo, Marcon recebeu um lançamento na área, dominou com categoria e abriu o placar para o Leão. Após a enfiada de bola, VH fez o segundo gol da equipe. Já no segundo tempo, o adversário diminuiu com o rebote do goleiro na cobrança de falta. Mas o Havaí manteve a pressão e Godinho entrou na partida. O terceiro saiu dele de cabeça após contra-ataque e lançamento na área. Para fechar mais uma vitória com chave de ouro, Godinho novamente com essa pintura para a nação havaiana apreciar. No domingo, o Sub-14 e o Sub-15 trouxeram mais uma vitória dupla para casa. As equipes enfrentaram o Paraná no estádio Egídio Pietro Belli, em Curitiba. O Sub-14 abriu o placar com o João Pedro. E na cobrança de escanteio, Camilato fez o segundo gol. No Sub-15, após lançamento na área, Fernando fez um belo gol de cabeça. Pablo foi o autor do segundo gol e que golaço de fora da área. O terceiro gol saiu nos pés de Brandão, que levou a bola na área driblando o marcador e acertou a finalização. E lembrando que amanhã, terça-feira, às 15h, tem o jogo de volta da grande final da Copa Santa Catarina Sub-20, aqui no estádio da Ressacada, entre Havaí e Ercílio Luz. O primeiro jogo foi 1x1, portanto, só a vitória interessa ao Leão. Caso dê empate, terá a disputa de pênaltis. A entrada será gratuita pelo Setor A, então venha prestigiar a nossa base havaiana. E quem convocou a Nação Havaiana foi o capitão do time, o Andrei. Bora conferir. Fala, Nação Havaiana! Aqui quem fala é o Andrei, passando aqui para convocar vocês, terça-feira, às 3h, para vir nos apoiar do começo ao fim. Temos jogo importante aí, a final, e contamos com a presença de todos. Vamos em busca do título. E agora, vamos com as informações do Basquete do Leão, com ele, Kenio Nunes. Saudações, Azurras! Como vocês estão? Vamos para as notícias da bola laranja? Então, estamos aqui diretamente de Curitiba, onde o nosso time do Havaí está representando Florianópolis na Ulesk. Olimpíada Estudantil Sub-16. A semana começou com jogos em casa. Na terça-feira, o nosso Sub-17 enfrentou a equipe de Blumenau, forte equipe de Blumenau, disputa conosco as três primeiras colocações do Sub-17. Ganhamos um final, com uma diferença de 10 pontos. Continuamos ali na briga pela liderança da competição Sub-17. Na sequência, o jogo foi contra o Leão Blumenau, na equipe Sub-22. Fizemos até um jogo equilibrado no início, mas infelizmente não deu. Continuamos, mas mantemos na segunda colocação e classificados para a semifinal, que é a corrida transferada, daqui a duas semanas, aqui em casa, aqui, né? e o José do Lima, mas eu passo mais informações para vocês na sequência. Na quarta-feira, foi vez do Sub-15. Nosso time sensação aí do campeonato, venceu todas as equipes muito bem na competição, lidera com folga a competição, jogando fora em Criciúma, mais uma bela vitória, placar centenário do Sub-15, vencendo em Criciúma, vai ser mais do excelente jogo. E na quinta-feira, rodada dupla em Tubarão. Começamos com o Sub-15, com uma boa vitória sobre o Tubarão também, e terminamos com o Sub-19, ganhando o Tubarão fora de casa, já um jogo mais equilibrado, onde as duas equipes fizeram um jogo de igual até o final, mas conseguimos outra vitória no Sub-19, mantendo a nossa segunda colocação na competição, em busca aí das finais do Sub-19 também. Então, essa semana, uma ótima semana, cinco jogos, quatro vitórias, e seguimos aí honrando essa camisa azul aqui e montando um resultado bom no basquete da Bahia. E vamos lá para a programação da semana. Essa semana toda voltada para cá, a Curitibanos, na disputa da Olesk. Somos o atual campeão dessa importante competição, uma competição entre cidades contra cidades, representando o nosso time Havaí, com outros times da grande Florianópolis, de BBC, e nós o atleta de Itajaí também. Então, todos representando Florianópolis nessa grande competição. Estou aqui com o Bernardo, Bernardo, nosso ala, vai falar da expectativa dele para o campeonato. E aí, Bernardo, o que tu acha, até onde a gente pode chegar? Ah, eu acho que o nosso time é um favorito para ser campeão, né? A gente vem com um time muito forte, o time já do ADE Super 15, mais alguns atletas de Super 16 do ADE, mais alguns atletas de Super 16 do ADE, e o Vinicinho de Itajaí também, a gente joga muito bem. E acho que a gente tem tudo para ser campeão aí. É isso aí, Bernardo. E temos aqui o João Vicente, você já conhece, já participou de alguns vídeos nossos. E aí, João, mais uma vez representando o Havaí, representando essa camisa, e agora representando o Florianópolis. Qual era a sensação? Sim. É uma grande honra, né? Representar essa camisa, que eu sempre torci, né? Sou Havaí ando rachado. E é isso, né? Representar o Florianópolis com essa camisa também. em todo o estado, é sensacional. Estamos para cima. É isso aí, pessoal. Torço por nós. Estamos aí no Instagram, jogos sendo ao vivo todos os dias, informações também no Instagram. Um grande abraço a todos. Nação, tamo junto. Valeu, tamo junto. E seguindo a programação da TV Havaí, na última quinta-feira, saiu mais um episódio do programa Seu Belo Passado. O personagem do episódio número 8 foi o Belmonte. Bora conferir o trechinho. O Havaí, eu digo que o Havaí, assim, ele mudou muito a minha vida. Ele me deu estrutura. Porque eu cheguei aqui com 20 anos. Eu era um moleque, era um garoto. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul, cheguei aqui com 20 anos, e a partir daí eu comecei a ter uma noção realmente de futebol. Porque eu jogava num clube muito pequeno, no interior do Rio Grande do Sul, e não tinha uma noção do futebol profissional. Eu tinha uma... O início da minha carreira foi lá. E aqui no Havaí eu aprendi muito. E foi talhando a minha vida como homem. Então, é por isso que eu tenho um amor, um apreço muito grande por esse clube. Lembrando que você pode ver o vídeo completo aqui mesmo na TV Havaí. E batemos mais um recorde de associações. Estamos com 14.001 sócios torcedores. A Nação Havaiana não promete, ela faz. E você que ainda não se associou, acesse o site www.semprehavaí.com.br ou baixe o aplicativo Sempre Havaí por Android e iOS. Lembrando que o sócio, com exceção do plano Nação Havaiana, tem acesso a todos os jogos sem a necessidade de comprar ingresso. E também para ações exclusivas e promoções. Todas as categorias de sócios são agraciadas. Então é isso na Ação Havaiana. Nos encontraremos toda segunda-feira, meio-dia, ao vivo, aqui na TV Havaí para você conferir mais um boletim semanal do clube. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum material que for postado por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima!